Eu acho que para criar o principal realmente é o dia-a-dia. Realmente é um momento de mais concentração, de mais introspecção. As coisas vão surgindo na medida que você vai pegando no material e dando a forma. Eu acho que eu elegi a cerâmica como sendo a minha grande aliada para o meu trabalho. Mesmo às vezes não usando só a cerâmica, eu acabo usando em outros materiais. Tem uma atração muito grande realmente pelo fogo, pela chama, pela labareda. O fogo tem essa capacidade de transformar.